Olá, bom dia, boa tarde a todos, né? Depende, se quando o Japão é boa noite. Após ter postado o vídeo sobre a rodovia Carrasco, que é um dos motoristas, a I-80 aqui nos Estados Unidos, houve um comentário bem interessante sobre quando, que foi uma pergunta, né? Quando tem um acidente, as cargas, elas são saqueadas, e a pergunta, eu achei ela bem interessante, acabei não respondendo ainda, eu tenho trabalhado bastante, desculpa, e tenho entrado naquela correria de dirigir e descansar, né? Então, o mais está valendo a pena. Bom, e aí sim, já fazendo o vídeo e respondendo essa pergunta, como funciona nos Estados Unidos essa questão de quando há um acidente, uma carga, quando há um, quando a carga vira, quando ela fica exposta? Bom, quando acontece um acidente, a primeira coisa, que isso não é porque é lei, porque é regra, não, funciona assim. Eu posso falar de experiência não própria, mas de ter visto várias coisas acontecendo ao longo das estradas, eu praticamente, eu percorri todas as estradas dos Estados Unidos. Não vou citar as rodovias, porque são muitas, né? Norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, sudoeste, sudeste, todas cortando o país de fora a fora. E, óbvio, eu vi muitos acidentes acontecerem depois de ter acontecido e passar depois de algum tempo que aconteceu. E no manual da DMV, quando você estuda, trata sobre esses assuntos. A primeira coisa é resguardar a integridade física do acidentado, do motorista. Imediatamente as pessoas param para ajudar. Nunca vi, não conheço alguém que tenha comentado e posso dizer de carteira que é impossível quando uma carga, um caminhão vira, que vai haver um saque. Não precisa da presença da polícia, não é porque a polícia chegou, não. As cargas, elas ficam dentro do caminhão, com a porta aberta, com o caminhão virado, com a caçamba rasgada, expostas às caixas e as pessoas passam de carro, não importa qual seja a carga. Ninguém mexe na carga. É algo assim... Nós ficamos impressionados, mas aqui é comum, porque você não tem que mexer nas coisas do outro. Você não tem que roubar a carga. Você não tem que se apropriar de um bem que não é seu. Só que, como a gente vê muito isso no Brasil, virou uma caixa, virou um caminhão de cerveja, de carne, de porcos, de qualquer coisa que seja, de laticínios. As pessoas vão lá, de pneu, saqueiam tudo, roubam tudo. É algo assim, realmente lamentável. Já vi isso acontecer, eu tenho certeza que todo mundo já deve ter visto isso acontecer. Então aqui, assim, chama a polícia, chama o atendimento médico, a carga é envolta numa fita amarela, vai ser aberto um procedimento de investigação pelo D.O.T. D.O.T. é como se fosse o DNR e a Polícia Rodoviária Federal no Brasil. O D.O.T. e os policiais do D.O.T. D.O.T. é o State Trip, que são os policiais do D.O.T., que é a Polícia Estadual. Vai ser aberto uma sindicância para verificar as causas do acidente, por que aconteceu o acidente. Isso pode beneficiar o motorista ou pode colocar recordes na carteira dele, o que vai ser muito difícil depois dele arrumar emprego nos próximos cinco anos, se ele for culpado. Se ele não for culpado, no recorde dele vai ser explicado que houve um acidente e se ele teve culpa e se ele não teve culpa no acidente. É óbvio que se morreu alguém, se ele foi culpado, ele vai sofrer as punições de acordo com o que ele cometeu ou não vai sofrer punição nenhuma. A carga, o D.O.T. vai manter a carga no momento interditada por um curto período de tempo e vai em seguida dar um prazo para a companhia poder movimentar a carga do local e retirar. Isso a qualquer gasto que o Estado estiver limpando, retirando óleo, fazendo toda aquela limpeza profunda para deixar a pista limpa, tudo isso vai ser repassado para a companhia. E a companhia vai arcar com todas as despesas da limpeza da pista, também, se por acaso a empresa não tirar, o Estado vai providenciar a retirada do material para um local seguro, para um depósito seguro. Agora, não existe saque, não existe roubo, não existe furto, não tem nada disso. aqui não tem roubo de caminhão com a mão armada. Existe furto de caminhão nos principais centros, como Miami, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Nova York, lugares, Atlanta. Há furto de caminhão. A pessoa, ela faz uma ligação direta e leva o caminhão e monta um caminhão em cima do outro. Isso existe, sim. Então, a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso, ter um GPS, ter um rastreador no caminhão. Existe realmente, como em todo lugar, tem seus problemas. Agora, assalto à mão armada, sequestro de caminhoneiro, isso, não, não tem. É algo assim que realmente não acontece. E respondendo essa pergunta aí, não. Não há saque de caminhão em hipótese alguma aqui. e o que é algo que nós ficamos assim, ô, meu Deus, não se saca, não há saque da carga. É coisa normal. Eu vou ter oportunidade de em algum momento passar e se acontecer, eu espero que não aconteça, mas nós estamos rodando e pode acontecer comigo ou com uma outra pessoa e de filmar, de repente, algum caminhão, alguma coisa que tenha acontecido e a carga exposta e as pessoas passarem passando normalmente e não, ninguém mexe, ninguém toca e o procedimento é esse aí, é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. Não há roubo de carga, não há roubo de caminhão, as cargas não são saqueadas e as cargas não são roubadas. Não há violação e o principal é a integridade física da pessoa, dos passageiros e todo mundo para para ajudar e não existe isso não, tá certo? E o cuidado mesmo é com furto de combustível, furto de um pneu reserva, furto do caminhão, só isso. Forte abraço a todos, tudo de bom.